O que que tem no Spotify do Bruno Gouveia? Vamos ver agora. Aqui ó, na verdade tem toda a trilogia de Guardiões da Galáxia. Cowboy Counter da Beyoncé, tô ouvindo o Blackbird, Dorival Caymmi. Isso aqui eu tô fazendo uma playlist de várias canções que o Bikini gravou do Herbert, mas não só isso, como também versões que outras pessoas fizeram em homenagem ao Herbert. Então toda vez que eu vejo alguém que gravou uma música do Herbert, eu coloco nessa playlist Ilustre Guerreiro. Birds, Blackpink, essa já é a minha filha, com certeza. E Beatles, porque ela tá numa fase que ela tá adora Beatles também, ela tá com 9 anos, nós fomos todos pra ver o show do Pão de Carne. E o meu filho de 3 anos, né, ele falava assim, você tá vendo o show de que ele? Vou ver o show do Pão de Carne. Aí eu falei assim, ah, bom, não quero vegetariano, vai gostar muito de saber. Pão de carne? Não, meu filho, Pão de Carne. Pão de Carne. Sensacional. Então tá revelado o que tem no Spotify do Bruno Gouveia. Valeu, cara, obrigado. E aí, cara, obrigado. E aí, cara. E aí E aí E aí Obrigado.